Faça visualizações para intensificar a ação dos decretos. Pilar de fogo violeta. Imagine-se dentro de um grande pilar de chama violeta, que começa sob seus pés e se estende acima da cabeça. Veja o fogo violeta atravessando seu corpo físico, curando órgãos, transmutando as causas de doenças e transformando a energia escura em luz e regeneração. Esferas de chama violeta. Imagine-se dentro de uma grande esfera de luz violeta, que gira como uma roda gigante. Ela penetra nas suas células, átomos, elétrons e órgãos. Envolve o cérebro, a memória e o pensamento. Satura emoções e sentimentos. Cura mágoas, traumas e dores. Lance toda a desarmonia na fogueira de chama violeta e veja-a se transformando em luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.